48 horas acordado, isso é cachorro, magro, viznes, sem carteira assinada, isso é cachorro, magro, viznes, meu mano, Michael Douglas, peguei... E aí galera, beleza? Hoje é o programa de na área trazendo pra vocês Farms Simulator 2015. E já vou avisando que eu tô falando baixo, porque é umas 4 horas da manhã aqui em casa, e se meu pai acordar, eu tô ferrado. Eu tô terminando de colher esse milho, tá despejando aqui na carretinha, e no último vídeo eu acabei de vender meu trigo, Esse aqui eu plantei, que eu plantei e colhi, e tá, já coloquei no ciro, e o resto tá aqui, eu já plantei tudo isso aqui de milho, e tô colhendo, e tá acabando já aí, é só acabar aqui mesmo. E eu percebi uma coisa que não compensou eu comprar a segunda colheitadeira, essa colheitadeira aqui, ó. É, não compensou comprar, porque... não, peraí, deixa eu pensar. É, por enquanto compensou eu comprar assim, por enquanto, depois que eu vou vender elas. É, lá tá o último, depois do vídeo, o último vídeo que eu fiz, eu comprei aquele caminhão lá, e tá acabando, vou mostrar a, 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 o, como é que é a colheita de milho. É, tá bem legal mesmo, bem, é simples, bem legal, o milho entra pela canela, o time aí, passa e tal, daí sai a, a palinha aqui, não tem palha, não despeja palha, nem nada. Então tá aí, é, eu falei que ia mostrar, tá quase acabando aqui, mas, quase acabando, né, eu mostrei. É, não sou o vídeo do Farm Simulator essa semana no canal, porque, eu não joguei muito, eu só vim aqui que eu li e já era. Eu não joguei muito o farm, vou ter que passar isso aqui, vou passar aqui. E eu tô esperando a promoção, pra comprar o carretão, é, muito sério, pra comprar um carretão da, da Lyser, como é que é? Da Crapper, da Crapper, eu engasbi aqui. E não sei se é esse, ou se é esse, com um amiguinho aí que deixou, vou estar deixando o nome dele na, na, no, aí na edição, que eu esqueci de pesquisar aqui o nome dele. Mas eu acho que é essa, pra comprar, não sei se é essa ou é essa, mas, provavelmente é essa, por causa que é do caminhão, né. Mas vamos lá, acabar aqui de, ter coisa aqui, pra, colocar em 120, pra ele acabar. Vamos lá, vamos passando aqui, ó, enquanto ele tá plantando o caminhão, o caminhão tá plantando, dá uma passadinha aqui. Daqui a pouco já vão deixar esse 120 já, pra ver se aparece uma promoção. É, parece que, a, Lazard, a Maisone está em promoção, e a Lazard também, é, está em promoção. A Lizard inteira está em promoção pra mim, a Lizard inteira está em promoção, mas não tem dinheiro pra comprar quase nada. Eu tenho que comprar uma dessa, então, não sei se eu aproveito. Mas deixei, vamos ver certinho, como é que vai ser. É, eu tenho que tirar uma promoção pra comprar uns negócios aí, eu tenho que comprar a carreta, se eu tenho que comprar. É, eu tenho que comprar, eu tenho que comprar, talvez mais um caminhão daquele, eu tenho que ver certinho. Aí, vamos vendo aí, conforme o tempo, acabou de pôr uma colher lá, ó. Vou fazer essa carreira aqui de novo. Esperar de fazer, vou fazer essa carreira aqui. É, você percebeu, nós estamos sem G27 hoje. É, não é porque quebrou nem nada, é que eu tô, eu enjoei um pouco de jogar com ele, aqui no farm, né. O Eurotruque, lógico, porque eu nunca vou enjoar de jogar com ele. Mas aqui eu enjoei de jogar, então, eu não vou jogar hoje com ele. Hoje tá no tecladinho mesmo. Beleza, vamos descarregar aqui o caminhão. O, a coletadeira, né. Chegar aqui perto, aqui. É, galera, eu sei que não tá muito negócio a gameplay aqui, porque são quatro horas da manhã. Mas, tipo, eu tenho que gravar, tenho que mostrar pra vocês como é que tá fazendo. Desculpa aí se não tá animando muito as... as gameplay do canal. É que, sei lá, não tô muito animado aí pra gravar. Faz vez em quando a gente faz alguma coisa. Então, vou botar aqui. Desperar despejar. Enquanto eu despejo, vamos ver o que tá acontecendo com ela fazendo. Esse aqui não precisa mais. Vamos lá. Vou tirar isso daqui. Eu tô plantando canola aqui agora, então, eu vou ter que comprar outro negócio. Outro implemento. Vou deixar aqui mesmo. Vou ter que comprar outro implemento da frente. Vou fechar esse aqui já. Fechar ali, ó. Fechando. Tá fechado. Acabou de colocar. Vamos colocar ele aqui na sombra. Colocar ele aqui na sombra. Deixei mesmo. E... Eu quero comprar mais uma frente dessa aqui. Mais uma frente dessa aqui, ó. Dessa aqui. Sessenta e cinco. E... Eu tenho que comprar o carretão. Que é melhor. E minha cadeira vai começar a latir de novo. Tanto tentando gravar agora há pouco. E ela começou a latir. Vou botar um tiro na testa dessa cachorra. Olha isso, ó. Aí, meu irmão chegou. Aí, vamos embora aqui. Vamos lá descarregar o carretão. Vamos lá descarregar o carretão. Vamos lá descarregar o carretão. Vamos lá descarregar o carretão pra ver se eu cair 120. Vou cair 120 já. Tá plantando ali ainda. Mas não tem problema. Vou colocar aqui, pô. A coisa lá pra lá. O mod aqui também, ó. De galinheiro. Eu cortei essa árvore aqui. Mas não tem como tirar ela daqui. Então eu deixo aqui. É, tá tudo jogado aqui. Tá cheio aqui os cílios ainda dos ráspios. É, eu tenho que vender os negócios. Vou descarregar. Descarregou. Vamos esperar uma promoção agora. Vou dar um puladão no tempo até chegar a promoção ali. Beleza? Então, vamos lá. Fala galera. Voltei aqui, ó. Tá abrindo esse tempo de chuva aqui, galera. No servidor. É, tá aqui esse tempão de chuva. Os tratores estão precisando. Mas a promoção ainda não veio. Então, não sei se vai vir. Só pra lavar mesmo os tratores. Tá tudo bem sujos. Deixa eu baixar o chão aqui. Tá tudo bem sujos mesmo. Tá tudo bem sujos mesmo. Tá tudo bem sujo. Tá tudo bem sujos mesmo. Então, galera. Já vai até que a boca vai acabar de crescer. Eu não tenho nenhuma promoção. Mas eu vou fazer o seguinte. Acabou. Já que eu paguei bastante empréstimo, eu vou pegar mais... Deixa eu ver aqui... 130 mil... Opa! Aí, eu acho que aqui já dá... Deixa eu ver aqui... E... Eu ia comprar essa aqui... Essa aqui, né? Que cabe 49 mil... Mas eu lembrei que eu tenho um mod... Que é... Ele tá aqui... Esse mod aqui da Grappi... Sei lá como que chama... Ele custa 66 mil e engata um no outro... Esse tipo... Esse aqui... Nesse aqui mesmo... Então eu acho bem legal... Eu vou comprar dois dele... Comprei dois... E eu preciso de um bagulho desse aqui, ó... Cadê? Um bagulho desse aqui... Que custa 8 mil... Aí, certo... Tinha conta... Então... Vai... Acabar meu dinheiro rapidamente ali... Então eu tenho que pegar o caminhão... E a gente... Deixar esse aqui mesmo... Eu já vou começar a dever... Ai, ai... Deixa eu ver aqui... Aí, vambora... Então vamo lá... Que a gente já vai começar a beber... Já... Tem que durar umas 10 mil... Ai, pelo menos não fica... Com zero ali... Vamo... Vambora na... Na loja então... Porque... Daí... Eu vou pegar minhas carretas... E vou começar a vender aqui no cima... Mesmo sem... 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 É... Acho que... Sem oferta... Mas... Eu vou vender as... Mais difíceis de ter oferta ai... Que é a... A... Que vale mesmo assim... Que eu digo... Que vale... Sei lá... Que vale mais... Que vale mesmo... Vamo ver... Vamo ver... Vamo dar uma cortada aqui... Vamo chegar na loja rapidinho... E já volto ai... Beleza? Então eu vou... Falou... Bom galera... Eu tô chegando aqui na loja... E... Tá aqui os negócios já... Então eu vou fazer o seguinte... Eu vou pegar esse aqui... Cadê a minha... Volta... Vou pegar esse aqui... E vou engatando uma carreta dessa... Qualquer uma das duas... Que a gente faz... Pera ai... Vou pegar essa aqui mesmo... Aí... Vou soltar... Vou pegar outro... E vou engatar ali atrás... Que... Que dá certo... Vou engatar aqui atrás... Vamo... Colocar aqui... Vamo... Vou pegar aqui... Vem... Engatar... Aí... Ai... Foi... Vamo lá... Encheu duas caietas aqui... Pra vender ai... De canola... É que eu tô plantando canola... Vamos lá para casa, os carretão, bati, quase, e o legal desses dois carretão é que tem a lona aqui né, tem a loninha em cima, a gente vai viajando, só colocar a loninha, pá, tá certinho, beleza, vamos chegar lá, vou colocar para encher isso aqui de canola e vender, caminhãozinho bem forte, quer subir com ele com esse aqui com 10 carretos dessa aqui atrás, é tão pesada, vou mexer aqui, já está crescendo aqui a plantação, o negócio, não, não cresceu aqui ainda, vou esperar crescer lá ainda, vou colocar aqui, vou chegar aqui e colocar a canola, deixar encher, vamos ver aqui, esperar aqui, nada, encher aqui de canola, vai 59 mil aqui, 59 mil, é, eu não lembro qual que é esse mod aqui, mas se eu achar, vou deixar aí na descrição, então se você quiser baixar, vai estar aí na descrição, eu tô deixando o site de mod que eu vejo dos meus mods, todos os meus mods aí na descrição, se você quiser dar uma olhada ali ó, lá, passa lá, a unidade vocês contradiction, ao menos ele dá uma observação aqui, vai si Jaime está 5 mil, 5000 mil, coloquei a loninha, deixa eu encher aqui, vai ficar bem legal, vai ser assim, ó, não se não se quer sair de andar, não se canola, pode ser Transc Claudiairez Vamos vender do mesmo jeito Colocar certinho aqui pra colher Olha isso, está colhendo Deixei colhendo Vamos esperar encher aqui E vamos lá no cargas e descargas Pra vender Tá enchendo Eita Pronto Eita, tirou da frente Tá beleza, está aí Cheiona, apesadona Vamos lá vendendo cargas e descargas Vou por cima Vou por baixo Vou aqui por cima Que é mais fácil É mais rápido Vamos ver se tem aqui Olha ali Vamos usar um bonitão desse Se não, ela está ferrada Vamos esperar crescer ali Excepciona não, tchau Então galera, vou pedir desculpa de novo das gameplays que não está tão animada É que o que eu estou falando Eu gravo geralmente é essa hora que eu estou gravando agora Então todo dia, claro Geralmente é um pouco mais cedo Mas geralmente é assim de noite Então eu já estou com sono Já não posso falar tão alto Mas eu gravo É, independentemente Porque o conteúdo é pra vocês Não é pra mim É, vocês que vão assistir E vocês que vão gostar Eu só estou atualizando a fazenda aqui então Então pode ser na hora dessa Porque Não tem nada E o caminhãozinho está sofrendo É melhor virar flexinho aqui Vou piscar Dois carretões desse Então esse símbolo dos rinoceronte O rinoceronte deficiente Será que esse cachorrinho que coloca A faldinha na pata de trás Rinoceronte Vou dar certo aqui Eita Vamos lá tio Já está podando Já entrei a podando Dá pra entrar Segurei tio Tá ligando aí Sessenta e dois por hora Vamo lá Vamo lá Cara perdecida Eu só não quero voar Sessenta Vou começar a rodar o giroflé Ou Contagir Oitenta Oitenta e quatro Oitenta e cinco Oitenta e cinco anos por hora É Dá certo Tem que ter uma rodadinha A próxima vai sair Tá bom Puxa Já eu te vendei já Acabou Outra de um gancho ali na árvore E aí Sai da árvore Sai da árvore Vai ter que cortar essa árvore Ah Árvore de diferente Sai daí Sai da árvore Sai árvore E aí, agora vai, agora vai, agora vai, tarde demais, ah, vou ter que cortar, sai, ah, não, tem que comprar um motocélio só pra isso, Ah, enfim, vai pra lá, hein, é essa aqui que tá dando trabalho? Vou pegar só o ganho dela, só, Cadê? Deixa eu subir aqui, Deixa eu subir aqui, Deixa eu subir aqui, Deixa eu subir aqui, Enfimando! E aí e já caiu já tá bom já descolou aqui dá o caminho vamos embora e fica e descolou o caminho acabou A árvore cheia de uma manhã. Vamos lá, vamos chegar aqui, não está para vender no trem. Vamos encher esse trem agora. Vamos ver quanto ainda vai ficar. Já pago as duas dívidas que eu tenho. É a foto que o bagulho é mítico, né? Não está me empurrando o bagulho ali. Está me levantando. Tem a esteirinha, né? Tem a esteirinha que vai trazendo o bagulho. Vamos ver se está rodando. Ah, está. Já está rodando sim. Então está lá. Já vendi. Vamos rodar esta bagaça aqui para ganhar mais dinheiro ainda. Vamos ver quanto vai ganhar. Vamos ver quanto vai ganhar. Vamos ver quanto vai ganhar de dinheiro. Vamos ver quanto vai ganhar. Vamos esperar um pouquinho ali. Vamos ver quanto vai ganhar. 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 Agora vamos ganhar mais de 134 mil. Quase isso. Eu ganhei mais de 134.000 só por me mandar o trem. Mas é isso então, espero que vocês tenham gostado Até a próxima e tchau